Eu sou um velho de louco para te mudar A vida é um bando de louco Louco é um bote de polícia A gente se acha que é pouco Eu vivo um bote de polícia Eu canto a dama e tá roco Eu canto pra gente Eu vivo um bote de polícia Eu vivo um bote de polícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.